Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima, aqui do canal Ajuda Enem. E vamos agora resolver uma questão da prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2020. Confere a resolução. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa, então ele está interessado em estudar o lucro de sua empresa. E para isso, traça um gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é a diferença entre a receita e o custo. Então, o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos, qual será esse gráfico? Então, observa que aqui nós temos o seguinte, que o lucro é a receita menos o custo. E quando analisamos aqui a receita e o custo, você vê que nesse intervalozinho aqui, ó, nesse intervalo de 5 até 15, nesse intervalo de 5 até 15, você tem um custo maior do que a receita. E agora, no intervalo de 15 até 30, você tem a receita maior do que o custo, o custo menor do que a receita. Quando isso acontece, quando isso acontece aqui, ó, do custo ser menor do que a receita, significa dizer que o lucro, ele vai ser negativo. O lucro vai ser negativo. Aqui, nós vamos ter a receita maior do que o custo. Então, a diferença entre a receita e o custo vai ser positiva. Ou seja, o lucro vai ser positivo. Inclusive, é comum chamarmos, por exemplo, o lucro negativo de prejuízo. Não é verdade? O lucro negativo é comum chamarmos de prejuízo. E aqui, apenas nesse ponto, que você tem a receita igual ao custo, a gente diz que o lucro é zero. O lucro é nulo. O lucro é nulo. O lucro é zero. Então, é isso que nós vamos ter. Então, nós devemos ter o gráfico do lucro, vai ser um gráfico que, de 5 a 20, de 5 a 15 unidades, você tem que ter um lucro negativo. Ou seja, ele tem que estar na parte abaixo do eixo das amecisas. Quando você tiver, por exemplo, no intervalo de 15 até 30, você tem que ter um lucro positivo. Então, ele tem que estar acima do eixo das amecisas. E, quando você tiver 15 unidades produzidas, você vai ter o seguinte, que o lucro ali é zero. Ele deve estar exatamente no eixo das amecisas. Vamos olhar as opções de gráfico que foram dadas aqui nessa questão. Então, você observa aqui que na alternativa A, olha o que é que nós temos aqui. Nessa alternativa A. Nessa alternativa A, o lucro está negativo nesse intervalo de 5 a 15 unidades e positivo nesse intervalo de 15 a 30 unidades. Aqui, na letra B, você vê que ele está positivo aqui, de 5 a 15, e negativo de 15 a 30. Na verdade, aqui você tem uma situação que o lucro é estritamente positivo. Aqui também ele está sendo estritamente positivo. Aqui na letra E, ele é positivo, zero e positivo. Na verdade, então, desses gráficos, o que contempla o que nós conseguimos concluir, nós vamos ter apenas o gráfico da alternativa A. Tá legal? Então, esse é o gráfico da alternativa A. Então, veio uma questão aí do Enem importante para você analisar graficamente essa situação, essa relação das operações comerciais, em que o lucro é a venda menos o custo, a receita menos o custo. E se essa receita é maior do que o custo, o lucro vai ser positivo. Se essa receita for menor do que o custo, o lucro vai ser negativo. E se essa receita for igual ao custo, o lucro é nulo. E se essa receita for menor do que o custo, o lucro vai ser negativo.